Salve, salve, rapaziada! Beleza, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Galera, vamos trocar uma ideia aqui hoje. Nada tão legal. Se tiver alguém aí representante da Konami, cara, a gente precisa de solução nesse jogo, mano. Está cada dia mais difícil continuar jogando um jogo com os erros que vêm ano após ano. Desde o PES 21, os mesmos erros. Os mesmos erros. Não corrigem. Entra a atualização, sai a atualização e nada melhora. Boneco trombando, goleiro aí ando para a lua, a bola entrando dentro do gol, boneco desligando, boneco trombando e entrando com bola e tudo. Isso tudo a gente vai ver aqui hoje, cara. Qual que é a dificuldade que entra a atualização, sai a atualização, entra a atualização, entra a atualização. Quantas atualizações a gente já teve e nunca corrigiu os erros? Desde a 0.9, os mesmos erros. Isso num jogo competitivo igual é o futebol? Cara, ele tem que ser o mínimo possível. Olha isso aqui para vocês verem. O que eu estou querendo falar? Tomou. Deu piripaque, velho. Simplesmente deu piripaque do Chaves. Olha isso. O boneco desliga lá. Desligou, cara. Momento algum, a seta sai da cabeça dele. Mais um lance aqui para você ver. Olha o boneco desligado. Simplesmente o boneco está desligado. O piripaque. Aí depois do nada ele sai correndo atrás da bola. Olha lá. Olha lá. Do nada ele sai correndo atrás da bola. Mais um lance aí. Olha lá. Olha lá. Olha isso, cara. Mano. Está difícil, viu? Está difícil. Não sei se com vocês anda acontecendo isso, mas olha aí, cara. Olha comigo. Olha o Arnold, cara. Olha lá. Desligado. Aí do nada ele sai correndo atrás. Do nada. Como parte de mágica, ele sai correndo atrás. Olha lá. Parou. Desistiu da jogada. Olha lá. Simplesmente o cara desistiu da jogada. Depois eles voltam a correr do nada. E você está quase quebrando a alavanca do controle. Olha lá. Esse é bizarro. Olha lá. Simplesmente parou, mano. Simplesmente. O boneco. Para. Desliga. Depois ele religa. E sai correndo atrás igual um doido. Sai igual um doido correndo atrás. Aí já é tarde. Aí não precisa mais, não. Olha lá. Boneca andando de ré. Andando para trás. Cara. Eu vou te falar, viu? Está complicado essa inteligência artificial desse jogo. Está difícil. Boneco trombando. Entrando com bola e tudo. Nossa. Meu Deus do céu. Gente que está assistindo essa live. Me fala alguma coisa desse gol, mano. Goleiro olhando para a lua. Deixando a bola passar. Você toca a bola, o cara trupica e entra com bola e tudo para dentro do gol. É uma bagunça que acontece dentro dessa área. Que é só tromba a tromba. Negra caindo por cima de todo mundo. Negra engarranchando. Negra. Caramba, mano. O que está acontecendo, cara? Cadê as atualizações, Konami? Para corrigir esses erros? É impossível corrigir esses erros, mano? Será que é impossível? Será que não tem como corrigir esses erros? Será que não tem como, velho? Ajuda nós aí, Konami. Ajuda aí, pô. Cara, não tem coisa mais irritante você estar jogando e o boneco simplesmente desligar na jogada. Ficar parado. Deu piripaque do Chaves. Paralisa, velho. Momento algum a seta sai da cabeça do boneco. O boneco simplesmente desliga. E eu fico igual um doido, mano. Igual um doido apertando os botões. Virando o controle de cabeça para baixo. E vai. E o boneco não vai. Com arrancando o analógico do lugar. Com arrancando o botão do lugar. E o boneco simplesmente paralisado. Simplesmente desligado. O boneco desliga. Não anda. Não vai. Gente, Konami arruma isso para nós. É difícil. Não tem conserto. O que está acontecendo? Isso não é normal, velho. Isso não é normal. É um lance mais bizarro do que o outro. Agora toca a bola. O goleiro ficou olhando para a lua, velho. A bola vai e entra dentro do gol. Ficou olhando para a lua. O cara não tem reação. O goleiro não tem reação. Não tem reação de cabeça. Não tem reação de se jogar na... Simplesmente paralisado. Cara, não dá, velho. Não dá. Cadê as atualizações para salvar o jogo? Cadê as atualizações para corrigir? Porque é erro atrás de erro. Gente, não vai ficar até quando que esses... Boneco paralisado, velho. Boneco desligando. Boneco trupecando. Boneco trombando. Boneco caindo. Bola entrando. Goleiro aendo para a lua. Até quando, Konami? Cadê as atualizações? Coloca essa japaiada aí para olhar isso aqui. Corrigir isso, gente. Um jogo competitivo tem que ter o mínimo de erro possível. O mínimo. E aqui o que mais tem é erro. E atualiza, atualiza, atualiza. E eu não sei o que atualiza. Porque os erros estão tudo aí. Desde a 0.9. Todos estão aí. Todos. Não foram corrigidos nenhum, cara. Me cita um aí que foi corrigido. Cara, que loucura, mano. Que loucura. Tem dia que você vai jogar que parece que as bruxas estão soltas, velho. Parece que está... Sei lá, cara. Mano, eu já não sei mais nem o que pensar disso aqui, cara. Mano, parece que não tem ninguém preocupado em corrigir os erros do jogo. Parece que não tem ninguém preocupado em tentar resolver os problemas do jogo. Ô, japaiada. Acorda, gente. Vamos. Olha esse vídeo aí, ó. Dá uma olhada para ver o que vocês podem fazer. Corrigir esses erros aí. Porque assim é difícil. Você ganha jogo que não era para ganhar. Você perde jogo que não era para perder. Pô, assim não dá, velho. Ajuda nós aí, Konami. Tenta dar uma corrigida nesses erros aí. Uma atualização que corrige. Você toca a bola. O boneco, em vez de ir em direção à bola, elando é para trás. O boneco está dando é ré. O boneco está impresso que engatou uma marcha ré e está indo é de ré. Michael Jackson fazendo Moonwalker, velho. Que loucura, mano. Ave Maria. Você é louco, velho. Como que está a experiência de vocês aí, galera, que estão jogando nesse jogo? Está bacana. Está tudo certinho. Os bonecos de vocês estão fluindo. Porque aqui para mim não está fluindo nada, cara. Nada, cara. Nada. É boneco andando de ré. Boneco trupecando por cima de goleiro. Goleiro olhando para a Lua e deixando a bola entrar. Não tem reação, não tem nada. Boneco dando piripaque do Chaves. Como que está esse jogo aí para vocês? Diga aí para mim nos comentários. Está legal? Concorda comigo nesses erros? Ou você acha que não tem nada a ver? Que não precisa melhorar nada? Que está tudo certinho? Isso é do jogo mesmo? E está tudo ok? Embora rodar a cartinha e está tudo em casa. É só isso mesmo. O que vocês acham para mim aí? Diga nos comentários, galera. Konami, dá uma olhada nesse vídeo aí para tentar fazer esses bonecos. A gente ter o controle dos bonecos na mão. Porque parece que a gente não tem o controle dos bonecos na mão, não. Parece que é uma outra pessoa invisível que está controlando isso aqui. Você manda um comando e o cara não obedece. Eu estou mandando comando. É para ele obedecer. É eu que estou controlando. É para ir. Se eu estou mandando ir, é para ir. Não é para parar, não. É para desligar, não. Beleza? Então, esse é o vídeo aí, rapaziada. Espero que a Konami veja esse vídeo aí. Espero que chegue alguém aí. E que a gente tenha uma resposta para ver se esses bonecos para de desligar. E para esses erros grotescos aqui. Se ela consegue, pelo menos, lançar uma atualização para dar uma diminuída nesses erros. Porque não tem nada fluido aqui, cara. Nada. Não tem nada fluido aqui. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu pela presença. Diga nos comentários o que você acha desse jogo maravilhoso. É nóis. Abraço. Valeu. Fui. Fui.